como ficam os estudantes negros nesse processo de ocupação é diferente a participação dos negros, do grupo raça no final dos anos 80, até o coletivo negrado no século XXI, quais foram as conquistas obtidas e com a PEC 241, como fica o coletivo negrado como corremos risco de perder essas conquistas e agora o nome do vídeo é, e agora, coletivo negrado e aí, eu penso entrevistar integrantes do grupo a Mith Santos, a Eliane Kitiviano eu não estou conseguindo falar com a Mith, porque ela está sem telefone me ajuda, Adriano é, e sem ideia de imagens, assim, ainda não sei se vai ter de fundo hoje, manifestação de cultura e reuniões do movimento, vários momentos do coletivo eles têm também os momentos afetivos que são imagens muito bonitas que não é só um grupo de reuniões políticas mas também de encontros, de fazer festa de demonstrar afeto, uma coisa assim diferente e importante para nós do movimento negro também dos movimentos sociais a princípio é isso, eu ainda tenho de desenvolver mais mas a ideia é essa as locações seriam todas aqui, não? tudo aqui, entrevista? é, porque eles são da UFSS são todos aqui basicamente é isso obrigada a minha ideia ela vem de uma tentativa por isso que eu estou fazendo esse curso de roteirizar contar contos que eu escrevo desenvolvo e esse conto é sobre esse conto esse conto é sobre é sobre essa paixão adolescente que eu já encontrei em alguns exemplos de algumas experiências de algumas vivências dos adolescentes como um dos rebeldes da moral né durante os séculos passados que é é um nicho né e eu tenho encontrado eu fiz algumas leituras né eu souberto e nas minhas experiências eu só tenho encontrado é adolescentes apaixonados por essa essa revolta moral então o conto eu tenho que ler pra vocês é baseado nessa nessa visão né nessa paixão adolescente o nome do conto é Filosofismo ele faz parte desse nome desse ano eu tenho